Vamos dar início ao nosso evento, senhoras e senhores, autoridades, presentes, conselheiras, conselheiros, convidadas, convidados e demais espectadores da Semana da Habitação 2023. Desejamos as boas-vindas. Estamos iniciando as atividades da Semana da Habitação 2023, um ponto de encontro anual do CAL com a sociedade, para que possamos avaliar os avanços, retrocessos e desafios acerca deste tema no país. Nos anos anteriores, o evento foi realizado próximo ao dia 21 de agosto, uma forma de marcar a data nacional do dia da habitação. Neste ano, antecipamos o calendário para o mês de julho, em uma organização conjunta entre o gabinete da presidência e as comissões responsáveis pelo debate do tema no CAL Brasil, a Comissão de Política Profissional, CPP-CAU-BR, e a Comissão de Política Urbana e Ambiental, CEPUA-CAU-BR, além da parceria com o CAL SEGIP, que nos recebe hoje aqui em Aracaju. Como tema do evento, trazemos para o debate os 15 anos da Lei de Atis, e o fomento do CAL e das entidades de arquitetura e urbanismo ao tema da moradia digna. Qual o impacto das ações do CAL na construção de uma política pública nacional de Atis? Um momento de reflexão em relação aos avanços, desafios e perspectivas para a próxima década. O evento foi pensado com três eixos. O primeiro é focado na trajetória do CAL no apoio à implementação da assistência técnica como política pública, culminando com a proposta de criação de um fundo específico para ações de Atis. O segundo eixo reconhece o trabalho das organizações da sociedade civil e os movimentos sociais apoiados pelo sistema CAL, que desempenham um papel fundamental na implementação da Atis na prática, lutando pelo direito à moradia e à cidade. Por fim, o terceiro eixo se concentra nos atores da gestão pública e das universidades, que atuam ou podem vir a atuar na pauta da habitação, em especial na assistência técnica em habitação de interesse social. Hoje e amanhã, a dinâmica de atividades será realizada aqui no espaço do Coworking Conviva, com manhãs expositivas e tardes práticas, com oficinas. Serão realizadas seis atividades de oficinas e, caso quem está aqui participando ainda não tenha se inscrito, de tarde pode orientar a participação nas oficinas. A partir de quinta-feira à noite, nós vamos mudar de espaço para o SESC Comércio, onde teremos uma solenidade com a participação de representantes dos governos estadual, municipal e federal. E, na sexta-feira, o dia todo será de palestras no espaço do SESC. O propósito do Coworking Conviva é proporcionar um encontro com debates, oficinas, compartilhamento de experiências e reflexões sobre o direito à moradia digna, através das ações realizadas nos últimos anos, além das perspectivas para o futuro. Passado, então, essa primeira introdução, vamos dar continuidade ao evento. Convidamos para compor a mesa de abertura a vice-presidente do Coworking Conviva, a vice-presidente do Coworking Brasil e representante da Comissão de Política Profissional, a senhora Daniela Sarmento. Convidamos ao palco o coordenador da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CalBrasil, o senhor Ricardo Mascarello. Convidamos ao palco a presidente do CalCedip, a senhora Heloísa Diniz. Convidamos ao palco a coordenadora do CEAU-CAU-BR, presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, a senhora Maria Elisa Batista. Convidamos ao palco a secretária nacional substituta de habitação, a senhora Alessandra Dávila. Convidamos ao palco a representante do Movimento Organizado de Trabalhadores Urbanos, MOTU, a senhora Dalva Angélica Santos da Graça. De forma que cada membro terá três minutos de fala e, neste momento, passo a palavra para a senhora Dalva. Bom dia. Falei que eu achava que eu devia estar lá, porque é tanta gente importante. Queria dizer para vocês que a gente está feliz por esse convite. O MOTU é um movimento urbano que existe há 16 anos, aqui em Sergipe. E a gente vem numa tentativa de nacionalização muito difícil, que vocês, como arquitetos e cá o Brasil, devem entender um pouco a diversidade. Como são três minutos, eu queria dizer que a gente tem muita coisa para conversar. E aí, por isso que eu me inscrevi na semana e quero passar todos os dias aqui com vocês, aprendendo e trocando um pouco essa experiência. Eu acredito muito que, nesse momento que a gente está vivendo, a gente percebe uma reoxigenação, uma recolocação. E, às vezes, a gente fica pensando, meu Deus, será que é essa? Pensando, não, a gente construiu algumas sínteses de que as histórias não se repetem. A gente sempre dá saltos. E eu acredito que o principal salto é o aprendizado com alguns problemas. E aí os arquitetos que estão envolvidos diretamente na construção Minha Casa Minha Vida, que estão dentro desse imbólio importante e fundamental, que são as periferias brasileiras, conseguem conviver com os problemas que podem nos ajudar a construir sínteses de verdadeiras mudanças. Eu acredito que o centro delas, dessas mudanças, está, primeiro, no olhar mais sensível ao desenvolvimento do nosso próprio povo. Porque quando a pessoa que é agente público que já vai lá resolver um problema ou que já tem uma tarefa específica, às vezes, vai estar envolvido em algumas dificuldades de conversar, de entender as questões. Então, um pouco de mais paciência com o nosso povo, mais compromisso com o dinheiro público, que é dele, que é nosso, e um envolvimento mais firme, mais forte, com esse lugar, que é o chão da periferia, que é o chão que vive o povo brasileiro, que tem capacidade de construir as grandes transformações. Exemplo, vivemos uma intervenção muito forte de uma direita fascista. Foi esse mesmo povo que conseguiu resistir a isso, com todo esse problema. Então, é um momento de esperança. Eu acredito muito que todas as políticas que são voltadas, em especial as urbanas, para transformar isso, elas podem contribuir em uma questão fundamental, que é a educação política, que é o reconhecimento de que o povo é parte das coisas e que é acreditar no nosso país. A gente é muito rico, muito bonito. Quem está viajando, acho que quem pega essa tarefa de viajar, consegue entender que as coisas não são simples, que o Brasil é um país diverso, e que essa diversidade está constituída em todos os espaços que a gente vai. Então, em uma só cidade, a gente consegue conviver com muitas questões que podem nos ajudar a construir grandes sínteses de mudanças. Então, a gente tem muita coisa para conversar. Ela já disse que tem três minutos. E vou fazer questão de passar todos esses dias aqui e de construir pontos também, para que a gente possa ir se aliando nos espaços. Temos construído várias coisas com os estudantes de arquitetura. Tenho dito que esses 16 anos têm sido mais de sensibilização e de muita luta. E agora a gente está querendo brigar pela conquista, que seja daquele jeito do nosso sono. É isso. Muito obrigado, Dalva. Passo a palavra agora para a senhora Alessandra Dalva Vieta. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer aqui o convite e enaltecer essa iniciativa do CAL. O CAL é um parceiro de primeira ordem da Política Nacional de Repitação. A gente vem construindo diversos espaços de diálogo por meio de acordos de cooperação técnica, por meio de discussões, por meio de reuniões, por meio desses seminários. E isso vem sendo fundamental para o aprimoramento dos programas habitacionais, enfim, da Política Nacional de Habitação como um todo. O CAL também tem um papel fundamental em colocar questões importantíssimas para a habitação na pauta, na agenda. Então, a questão da participação, a questão do acompanhamento técnico, a questão de se intervir em auto-desconstrução. Então, a gente tem pontos bastante relevantes do CAL como protagonista para colocar isso na agenda e numa agenda política, numa agenda dos municípios, do Estado e do governo federal. Então, eu queria enaltecer muito essa parceria e esse evento em específico e enaltecer exatamente porque a gente está nesse momento auspicioso, que a gente tem a retomada do Minha Casa Minha Vida e que a gente tem a melhoria habitacional colocada como uma das modalidades dentro do Minha Casa Minha Vida. E, com certeza, como eu coloquei, essa questão da agenda foi construída muito com a participação aqui do Conselho. Então, agradecer mais uma vez o convite. Também vou estar aí nesses dois dias, enfim, e que a gente vai ter aí muito a dialogar, vou ter muito a aprender também e poder contar um pouquinho do que a gente está fazendo e da nossa experiência aí ao longo do tempo com esses temas também. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Passo a palavra agora para a senhora Maria. Bom dia. É uma alegria estar nessa abertura dessa Semana de Habitação e eu queria saudar na pessoa da arquiteta Alessandra Dávila, da Secretaria Nacional de Habitação, viva ter uma Secretaria de Habitação, os colegas de mesa, Dalva, Eloísa, Daniela, Ricardo, todas e todos. E garantir moradia para todas as pessoas é um passo fundamental para um país democrático. E a habitação, além de um direito constitucional, ela é central na educação das nossas crianças, dos nossos jovens, é auxiliar na segurança alimentar, é um facilitador da diversidade cultural. Ela só quer meter a mão na grana do governo com qualquer bobagem, né? A turma da habitação não vai fazer nada, né? Eu vou esperar para não me confundir com essa frase que nós ouviamos. Está quente? Bom, a moradia é uma facilitadora da diversidade cultural, da segurança doméstica e urbana, e é essencial para a saúde de toda a família. E pode ser um motor de inovação, de desenvolvimento industrial. É um instrumento poderoso de preservação ambiental, de possibilidade de redução das consequências das mudanças climáticas, e é principalmente um fator de organização do território. E celebrar os 15 anos da lei que faz equivaler o nosso ofício, a defensoria pública e a universalização do atendimento em saúde, é um momento de alegria e de confraternização entre todas as entidades, todas as pessoas que durante as últimas décadas lutaram pelo direito à cidade e o direito à arquitetura. É também um momento de reflexão sobre os avanços e também sobre os retrocessos, sobre as lutas a serem travadas hoje, sobre os nossos planos de futuro a serem construídos todos os dias. E eu quero agradecer a lembrança que a Adalva trouxe da construção de um olhar sensível para essa realidade que vivemos. Em nome das entidades nacionais que compõem o Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, a FNA, a Abeia, a ABAP, a Asbeia, a Feneia e o IAB, eu desejo ótimos trabalhos e que essa semana nos oriente mais ainda para a construção de cidades republicanas, democráticas, generosas, justas e belas. Obrigada. Obrigado, Maria Elisa. Passo a palavra então para a senhora Luísa Diniz. Bom dia, bom dia a todas e todos. Bom dia à mesa. Parabenizar e agradecer também a presença do vereador Breno Garibaldi. Queria parabenizar e agradecer a todos por a gente ter conseguido fazer esse evento a tantas mãos. Para nós, o Cal Sergipe, é um prazer sermos anfitriões aqui, em especial pelo tema. Para quem nos acompanha sabe que somos aqui um cal básico, isso significa de baixo orçamento, e os nossos esforços para colocar a assessoria e assistência técnica como uma das nossas pautas principais. Entendo que a Semana da Habitação vai ser uma amostra dessa produção do cal, desse processo que se iniciou desde 2017, quando a gente começou a ter a obrigatoriedade de usar 2% do orçamento anual dos calos para a ATIs. Então, entendo que hoje o nosso grande debate é como a gente tira a lei de ATIs do papel, como a gente se articula, não só em práticas pontuais, mas como a gente consegue dar escala, velocidade e atacar o déficit. Os déficits já conhecidos por nós, 6 milhões de moradias novas, 25 milhões de moradias a serem reformadas e serem melhoradas os territórios, e o déficit de acesso a profissionais. 82% das pessoas que constroem não usam profissionais técnicos. Então, a gente tem de um lado o déficit, de um outro direitos. A gente tem de um lado um tempo urgente de famílias que não têm como morar, e, no outro lado, um tempo lento da construção da política. Então, eu queria falar um pouco desse tempo, da espera. Acho que grande parte daqui, todo mundo sabe o que é uma espera de uma obra. Quando a gente está construindo um pilar, a gente põe um ferro concreto e deixa as barras de ferro sempre numa espera da cura do concreto para a obra continuar no dia seguinte. E toda a periferia, para quem conhece, sempre vê os ferros lá, mostra. E eu acho que nada mais simbólico do que isso é a espera de uma casa que ainda precisa se concluir. Então, eu entendo que, para a gente falar de Atísio, a gente precisa falar de espera, dessas esperas, desses tempos da política. A gente precisa falar seriamente do tempo das políticas. Uma família que não tem onde morar, ela não pode esperar. O tempo dela precisa ser ágil, porque, sem política e sem acesso, ela vai se agilizar para resolver. E ela vai ocupar um terreno, ela vai comprar uma terra barata num canto aí, sem cidade, sem serviço, sem segurança. Ela tira do alimento, ela tira do vestuário da família para fazer uma poupancinha, para construir um cômodo e deixa a espera do aço lá, mostra, numa política que não chega, e, novamente, outra poupancinha, um cômodo, outra espera. Então, eu acho que a gente tem uma missão, as famílias estão crescendo, o casal se forma, depois tem filho, filhos, os filhos crescem, precisa de espaço, a gente precisa aumentar o espaço. Se não tem política, as pessoas vão se apertar, os filhos vão namorar, vão casar, vão formar novas famílias, e a casa nunca chega. Então, a gente aperta de novo, divide cômodo e precariza a moradia. E são mais ocupações, mais cidades que se formam em esperas e nos tempos que não se casam. Então, eu acho que a gente precisa colocar na nossa discussão de Atis o tempo da política. A lei de Atis completa 15 anos e eu acho que ainda a gente tem muitas dificuldades para vencer muitos desafios. A gente precisa organizar recurso, flexibilizar e otimizar burocracias, incluindo as nossas formas de projetar. A gente precisa revisar nossas leis, que são feitas para a cidade formal, não para territórios autoconstruídos. A gente precisa formar profissionais sensíveis, que escutem, que trabalham coletivamente. A gente precisa envolver construtores que topem entrar na casa, fazer com cuidado, porque em grande parte as famílias vão estar dentro das casas enquanto vão ser reformadas. A gente precisa de gestores que entendam que reforma de moradia pode não trazer um impacto publicitário, mas ela vai transformar a vida por dentro das casas. Então, o tempo precisa estar na nossa discussão. E eu acho que é isso, acho que a gente tem um desafio, é construir uma nova cultura. A lei de Atis nos coloca esse desafio. A gente já está em ação e eu acho que essa semana vai nos mostrar quantas ações e quantas propostas estão sendo colocadas na mesa, mas acho que ainda somos pulverizados e dispersos. a gente tem um novo governo, a gente está com esperança, estamos com vontade. Então, acho que essa semana é de promover o ataque à habitação. Então, acho que é essa grande articulação que a gente está se propondo aqui, acho que é isso que a gente veio fazer. E aí eu desejo para todos nós uma boa semana e sem mais esperas. Obrigada, Luísa. Passa a palavra agora para o senhor Ricardo Mascarelli. Salve a mesa aqui em nome da vice-presidente Daniela. Primeiramente, ser da enorme satisfação e alegria de recebê-los aqui em Aracaju, enfim, em Calcergipe. Não deixar de agradecer toda a organização. Eu acho que nós estamos há mais de dois meses aí, enfim, tentando pensar quem seria mais importante estar aqui com a gente nesse momento tão importante para o Cal, mas para o Brasil. Vou me amarrar na fala da Luísa, esse tempo de espera, qual é o tempo. São mais de 100 anos de urbanização brasileira, descaminhos, exclusão. E o nosso tempo da Atis, que são os 15 anos, que a gente, enfim, está... Não sei se a gente comemora, a gente tem que comemorar porque é a lei, mas, por outro lado, há uma tristeza da não implementação dessa lei. Então, essa semana aqui tem um ensejo, ela é uma semana, ela não é um seminário. A ideia aqui é a gente acenar à frente quais os próximos caminhos. Então, são 15 anos de lei, pouca implementação, oito anos que o Cal vem colocando recursos, fazendo trabalho nos seus estados a partir de editais de fomento. Nós, aqui nessa semana, a gente está reunindo aí, vamos ter... Aqui temos o pessoal do IPEA, que vai nos trazer o relatório que foi construído, pegando todo esse arcabouço que os carros têm feito nos estados, as dificuldades, toda a potencialidade que tem pela demanda oprimida que a gente tem no nosso país de habitação. Estamos reunindo, enfim, a participação do governo federal, enfim, experiências, movimentos sociais, enfim, a sociedade civil como um todo. E esperando que a gente saia de Aracaju, apontando até para o próprio planejamento do Conselho, mas que a gente possa, enfim, colaborar, participar junto com o governo, aqui em nome da Alessandra. Alessandra, dizer que a Comissão de Política Urbana, como eu estou representando aqui, a gente acaba tendo vários caminhos, que o principal, claro, que é essa questão da exclusão, os assentamentos pecários. E a gente está com dois viés que são fundamentais, que é a questão ambiental. A Dava falou na diversidade do país, a nossa comissão percorreu aí de norte a sul, desde a problemática que a gente teve da Braskem, da mineração, que tira 6% da população lá, 6% do território, das suas casas, até questões de problemáticas na Amazônia legal, nós temos o projeto Amazônia também à frente. Então, assim, entendendo que as dificuldades são as mesmas, com as suas peculiaridades culturais, ambientais, enfim, contextuais, mas que a problemática da habitação é, no Brasil, enfim, enfática, desde Aracaju, ao sul, ao norte, e é por isso que nós estamos aqui. Então, eu queria agradecer muito, assim, dizer que hoje se inicia, nós já estamos desde segunda e terça com debates, onde reunimos as comissões do Brasil, já aquecendo, mas agradecer, em nome da presidente Nádia, vice-presidente Daniela, a organização. Então, assim, não vou citar nomes, mas, assim, foi um trabalho bastante, assim, enfim, nos dedicamos muito para que a gente saia de Aracaju e ir pensando à frente. Então, muito obrigado e bom evento a todos. Obrigada, Ricardo. Por fim, passo a palavra para a senhora Daniela Sabet. Bom dia a todas e todos. Quero iniciar a minha fala agradecendo a Heloísa e Ricardo pela acolhida. Muito especial esse encontro estar acontecendo aqui em Aracaju. Conhecer Aracaju, conhecer a realidade daqui. Então, muito bem-vindos todos vocês também. E quero fazer uma reflexão a partir da fala da Adalva, da importância de estarmos todos reunidos aqui e a construção dos desafios que a gente tem pela frente e a possibilidade e o compromisso de construir essas pontes, Dávila. Eu acho que essa semana traz para a gente um momento do Cal, mas também um momento do Brasil, das oportunidades que nós temos na construção dessa política pública e o desafio que é construir isso ouvindo e incluindo a todos os atores. Então, a semana traz para nós o resultado do trabalho do Cal ao longo desses 15 anos, mas especialmente, Maria Elisa, a história dessa construção a partir do compromisso e de toda a elaboração que é feita a partir dos movimentos sociais, das entidades de arquitetura. Então, o fortalecimento do trabalho de todos. E a semana vem também, Ricardo, reafirmar, e Alessandra, o posicionamento do Cal nessa agenda, diante de todas as possibilidades que nós temos de construção da política pública, mas também da crítica, dos desafios que nós temos para que a habitação e a moradia sejam realmente compreendidas nessa perspectiva que a Heloísa trouxe, de abrir novos paradigmas. Nós precisamos entender a real demanda, nós precisamos ter soluções efetivas. E muito da agenda institucional que a gente vem fazendo nos últimos meses, a gente percebe a dificuldade de se compreender a complexidade desse tema e a necessidade dessa priorização. Então, ter conquistado e ter conseguido incluir, com o esforço de todos, todas as entidades, o papel do Ministério das Cidades foi muito importante, os movimentos sociais participaram ativamente dessa construção, as entidades terem incluído no PL do Minha Casa Minha Vida, a melhoria habitacional, é uma grande conquista. É abrir a porta para começar realmente a falar de assistência técnica para a habitação de interesse social. E essa é uma conquista desses 15 anos de trabalho, de luta, que não é só 15 anos, Maria Elisa. É mais de 50, é mais de 100. Isso é resultado da luta pela reforma urbana. O que nós estamos discutindo é muito amplo. O nosso compromisso com esse tema, a habitação é o nosso símbolo, mas tudo o que se discute a partir disso, tudo o que é possível, Dávila, para essa transformação que você deseja, que todos nós desejamos de construção. Então, a minha fala é um pouco nesse caminho de reforçar o posicionamento do CAL nessa perspectiva e reforçar também a missão do nosso conselho, que é construir e conquistar arquitetura para todos. Porque hoje, 85% da população brasileira não acessa arquitetura e urbanismo. Habitação é um tema prioritário do nosso conselho, historicamente. Nós existimos, nós nos construímos, Maria Elisa, resultado do trabalho das entidades, para que a gente consiga levar arquitetura e urbanismo para todos. Então, essa semana, nesse momento da história do Brasil, da história do Conselho e da história da política, nós nos encontramos em Aracaju para conseguir olhar tudo o que estamos conseguindo produzir e todos os desafios que temos pela frente. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Uma ótima semana a todos. E que os encaminhamentos dessa semana sejam ainda mais efetivos. Então, um bom trabalho para todos nós. Obrigado. Obrigada.